Música Vai, 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 dessa vez agora vai Esta morena no meu braço agora cai Esta morena já conquista o meu amor Está no meu pensamento pra todo lugar que vou Esta morena já conquista o meu amor Está no meu pensamento pra todo lugar que vou Vai, 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 dessa vez agora vai Esta morena no meu braço agora cai Música Menina linda não me ode desse jeito Este seu olhar morteiro tá machucando meu peito Menina linda não me ode desse jeito Este seu olhar morteiro tá machucando meu peito Vai, 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 dessa vez agora vai Esta morena no meu braço agora cai Música 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 Esta morena vive só me judeando Por eu ser tão amoroso por ela estou chorando Música Esta morena vive só me judeando Por eu ser tão amoroso por ela estou chorando Vai, 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 dessa vez agora vai Esta morena no meu braço agora cai Esta morena no meu braço agora cai Esta morena no meu braço agora cai Música Tenho meu rancho na margem do Araguaia A Índia Bela é a minha companheira Mas não pensava que a sorte fosse ingrata Roubaram minha mulata E sozinha que fiquei Música E hoje eu vivo aqui dentro do ranchinho Eu vejo águas passar e o cantar dos passarinhos Música E hoje eu vivo aqui dentro do ranchinho Só vejo águas passar e o cantar dos passarinhos Música Eu vou fazer um pedido pradeiro Pra que me ajude nem que seja um pouquinho Por que eu fico só vendo águas passar Porque não me traz de volta meu querido amorzinho Música Ela foi embora nem sequer me disse adeus Foi eu minha esperança e o dia de adeus Foi eu minha esperança e o dia de adeus Foi eu minha esperança e o dia de adeus Música 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 Minha morena não me faça assim Forte e depressa pra acalmar a minha dor Estou sofrendo porque teve assim ausente Você não me sai da mente Você não me sai da mente Meu querido amor Música E hoje eu vivo aqui nesta solidão Tudo aquilo que eu fiz transformou sem gratidão Música Ei, oi, eu vivo aqui nesta solidão Tudo aquilo que eu fiz transformou sem gratidão Música Tá chegando a hora A minha partida Oh, minha querida Eu vou te deixar O teus olhos preto E a noite escura Dorme e lúmina Tem o seu retrato Vai me acompanhar Eu quero saber É só de você Se vai me deixar Música O meu coração Cheio de paixão Não suporto mais Quanta ingratidão Por você, querida Entreguei minha vida E você pensou Que eu era perdido E me enganou O resto da vida Música Música Ai, oi, eu vou protestar Vou viver a gente Do meu amor Música Não suporto mais Já é tarde Mas Essa é a minha dor Só Deus sabe Quanto é triste Minha vida é sem você Passou o dia Passou o dia amargurado Com vontade De te ver Venha caminhar Querida Venha já Meu bem Querer Você é a minha vida Eu não sou nada Sem você Passo o dia amargurado Chorando e não encontro você Não sei viver neste mundo Tão distante de você Se eu pudesse ser O vento Pra andar Sem ninguém ver Eu iria em sua casa Somente para te ver Se você estiver me ouvindo Não me deixe padecer Meu amor, minha querida Estou chorando É por você Venha me fazer carinho Não suporto mais Sofrer Minha rosa, minha vida Meu amor, meu bem e querer Minha rosa, minha vida Quem quiser ver água bonita Vai no pico da corredeira Vai ser e não para ter Quando veja caixueira Água bonita é na pedreira Eu também tenho uma canoa Pra cortar com a serena É o prazer que eu tenho Quando o rio vai encher Trago na proa meu rei E nós descendo rio abaixo Eu junto com os companheiros Procurando o poço fundo Hoje em dúvida corredeira Sou pescador é de primeiro Encoste a minha canoa Lá no porto Corumbá Vai chegando as boias minhas Procurando pra passar Morena bonita Vou te levar Assim ela foi saindo Vem e pegou na minha mão Adeus, Rio do Corumbá Deixe a minha saudação Canoeiro lá do sertão Menina dos olhos pretos Cabelo caixado Quem me faz lembrar O dia que eu não te vejo Mais omita meu penal Se você não me ama Mesmo assim que me enganar Ai, ai Morena Vai acabar de me matar Já não comi nem não durmo Passou a noite a mais de não Alembro dos teus olhos Que é só pra me castigar Se eu desprezo Moreninha Sei que eu não suportar Ai, ai Morena Vai acabar de me matar Vou vivendo neste mundo Se eu vou seguindo O rumo que Deus me guiou Se eu sofro é papadão A grande mágoa Que não me contar Se eu me cunho eito de olhar É que me faz eu chorar Ai, ai Ai, ai Morena Vai acabar de me matar Tem festa no arraão Tem, tem, tem Você vem com a família Tem, tem, tem Tem festa no arraão Tem, tem, tem Você vem com a família Tem, tem, tem O saponeiro que acaba de chegar A festosa nesta noite Vai até o sol raiar O saponeiro que acaba de chegar A festosa nesta noite Vai até o sol raiar Tem festa no arraão Tem, tem, tem Você vem com a família Vem, vem, vem Vem, vem Rapaziada Tão aí para dançar Moçada da outra banda Esperando é só tocar Rapaziada Tão aí para dançar Moçada da outra banda Esperando é só tocar Tem, 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 tem Você vem com a família Vem, vem, vem O saponeiro que não para de tocar Moçada no boli, boli Vai até o sol raiar O saponeiro que não para de tocar Moçada no boli, boli Vai até o sol raiar Tem festa no arraão Tem, tem, tem Você vem com a família Vem, vem, vem Você tem com a família Vem, vem, vem Você vem com a família Vem, vem, vem A deus floresta da serra No lugar onde eu morei Com o coração magoado Brevemente eu deixarei Eu lembro esta saudade Mas deixa a felicidade Por este amor que eu tanto amei Saudade é coisa que mata É quem me maltrata Este é o meu viver Eu passo a noite sonhando Você me enganando Me faz eu sofrer Ai, não tem jeito não Esta saudade que me acuprou Já tomou conta do meu coração Ai, não tem jeito não Esta saudade que me acuprou Já tomou conta do meu coração Ai, não tem jeito não Aqui vai um abraço Dos irmãos Monteiro Saudade é coisa que mata É quem me maltrata É quem me maltrata É quem me maltrata Eu passo a noite sonhando Você me enganando Me faz eu sofrer Ai, não tem jeito não Desta saudade que me acompanha Já tomou conta do meu coração Ai, não tem jeito não Desta saudade que me acompanha Já tomou conta do meu coração Desta saudade que me acompanha Eu vivo sempre caminhando Nesta minha vida A procura de esquecer Os certos problemas Que trago comigo Minha vida não existe Minha estrada é triste Fico a recordar Ao pensar que quem eu amo Foi me desprezar Mesmo que não me ame Não me negue a Deus Querida Sei que você existe Mas pra mim é triste Não poder te amar Ao pensar que tanto tempo Naquele momento Foi me abandonar Tenho coração Uma colada e o rosto Molhar Que tanto chora Mesmo que não me ame Não me negue a Deus Meu querida Sei que você existe Mas pra mim é triste Não poder te amar Ao pensar que tanto tempo Naquele momento Foi me abandonar Tenho coração Uma colada e o rosto Molhar Que tanto chora Que tanto chora Que tanto chora Que tanto chora Meu destino é sofrer Eu canto pra não chorar Eu canjei no pé da cela Onde canto sabe Onde canto sabe O Miguel é a tristeza Onde eu fico sem cantar Por isso eu tem minha viola Pra poder me consolar Onde eu não te vejo O tempo não vai já cantar Todos os meus dolorinhos Fora do meu natural Quando é de madrugada Que o calor pega a cantar Meu coração não balança Em meu peito Quer parar Já lembrar daquela entrada Pra que tão longe Ela está Quem tem seu amor distante Logo perto imagina Tu te manda uma carta A resposta Que é logo já Você vai ser meu amor Sei que Deus vai me ajudar Vai pra Tu te manda uma carta Você vai me ajudar Tá fazendo cinco anos, começou meu padecer Primeira vez que te vi, apaixonei por você Meus olhos brilhou nos meus, para nunca esquecer Mesmo que seu pai não queira, eu me casei com você A saudade veio, não foi mais embora Eu estava longe dela, suspirando toda hora Menina com Deus te amo, Deus da idade e deficião Este seu jeito tão lindo, em meu peito fez um dano Meu coração me virou, chuva e viver em ti pensando Sem você me desprezar, acabou todos os meus praios A saudade veio, não foi mais embora Eu estava longe dela, suspirando toda hora Esperamos um grande dia, pra meu sonho realizar Nós nos vinham na cabela, que come e vem de um altar Trocamos as alianças, para não as separar Nós vamos viver de um dia, até a morte nos levar A saudade veio, não foi mais embora Eu estava longe dela, suspirando toda hora A saudade veio, não foi mais embora A saudade veio, não foi mais embora O meu amor, venha depressa me abraçar Quero explicar, a grande dor que trago comigo Este meu peito, já está cansado e tanto sou seu Toda tardinha, meus olhos choram É a triste hora do meu padecer Entrou por baixo, preparo o meu leito Pra ver se eu me esqueço Do meu bem querer Se eu deito, eu não durmo Se eu durmo, eu sonho Que beijei você Que beijei você Que beijei você Que beijei você Prevido Que beijei você Pra ver se eu me esqueço Que beijei você Que beijei você Amém